Quem se lembra daquele relato, que talvez seja um dos relatos mais plásticos, mais gráficos da superstição nacional? Que era o seguinte, olha, há lugares no Brasil, por exemplo, que existe uma tradição, entre aspas, chamada superstição, que faz com que as pessoas parece que na madrugada, do sábado para o domingo de Páscoa, tem que tomar um banho de rio, assim que o sol nasce, no domingo, para que, sei lá, receba as graças, enfim, para que o ano seja abençoado. Perdão, mas isso é um relacionamento com uma religião anômalo. Isso é um ato de irreligião, um ato de superstição. Um deles, mas há vários, há diversos. Ou o modo como as pessoas se relacionam com o próprio Deus. Imaginando que o Deus é um tipo de ser mágico. Ser mágico. Que vai me dar tudo aquilo que eu peço. Ou que Deus é um tipo de caixa eletrônico. Que vai me dar todo o dinheiro e prosperidade que eu preciso. Olha, é evidente que isso é um tipo de relacionamento supersticioso com Deus. É assim, a pessoa parece realmente que está tomando conta de Cristo, que está ali com Cristo, tomando conta. Como está aqui no texto. Mas é evidente que na própria vida está levando Cristo ao cemitério. Ao lugar das caveiras, ao calvário. Então, eu preciso de normalidade na vida de vocês. Eu preciso que vocês se tornem pessoas normais. Sem essas esquisitices, desculpe falar. Sem essas maluquices. Sem esse relacionamento, diria, primitivo, superado. Louco, em última análise. Então, no primeiro movimento que a gente está meditando aqui na manhã. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Ou seja, há um Pilatos em nós que ao lavar as mãos, diante das coisas que são nossas obrigações na família, no trabalho, etc. Lava as mãos, não cumpre. E assim a gente está condenando Cristo. Ainda dentro desse primeiro movimento, de Jesus é condenado à morte, há aquelas pessoas que têm uma vida santinha dentro da igreja. Mas no trabalho, trabalham de qualquer modo. Ou na família, não prestam tanta atenção, não são dedicados. Essa primeira estação dá mão para a segunda. Que é Jesus carrega a cruz às costas. Deus carrega a cruz às costas. E aí o texto diz. Então, Pilatos entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Então, a primeira coisa é assim. Esse mesmo Pilatos, que não ligava tanto, entregou esse Jesus para que uma outra parte de nós tome conta. Que é essa parte que vai levá-lo à condenação, é evidente. Para a condenação, é evidente. Então, aqui no campo das esquisitices, o que eu acho que eu gostaria de começar com vocês agora. Para que a gente já limpe isso da nossa cabeça. Que a gente limpe da nossa cabeça. Tá? Eu vejo muito, uma coisa que a gente vê que é muito comum, é assim, olha. Vocês, em geral, né? Que não são teólogos. Ou não são teólogos realmente. Podem até ter um curso, um diploma, talvez, quase ninguém tem, né? Alguns até têm um diploma de teologia. Mas ninguém tem, ninguém estudou esse direito. Se preocupando com bobeiras, assim, com minúncias. Eu vi isso muito agora no carnaval. Mas o que é o carnaval? Mas o carnaval é uma festa que é pagã ou não é pagã? O carnaval, ele é religioso, não é religioso. O carnaval, ele é... Como é que é? O carnaval, ele é... Ele é... Ele é uma festa que pode ser da igreja ou não? Ou então outra coisa. Outra coisa, você fala assim, não, mas é que... Eu já sei porque que padre não pode casar, disseram, né? Alguém botou assim. Porque, se não, como é que é? Vai fazer a igreja ficar mais pobre. Porque vai ter herdeiro. Essas coisas, entende? Esse foi um menino que esses dias me escreveu. Ah, meu professor de história falou isso. Aí eu pensei, meu Deus, mas ele continua essa... Mema lenga-lenga. Senão tem 30 anos que fala assim. Tem que ser 900 anos que fala assim. Não tem pé nem cabeça, né? Então, assim... Então, as pessoas dizem assim, não, carnaval, eu já sei o que significa. Carnaval é o aval da carne. Tem um aval para consumir carne ou um aval para as coisas carnais. Então, assim, são umas etimologias de internet, né? Etimologia de internet, bobeirada de... Meu filho, vamos lá, olha. Para com isso, cara. O que eu quero dizer é assim, para com essas bobeiras. Essa é a primeira coisa sobre... Isso não está nem no campo da superstição ainda. Mas é no campo assim, numa perda de tempo com o que não é fundamental. Perda de tempo com o que você não tem nada. Cara, isso não importa no mais mínimo. No mais mínimo. A quantidade de... A quantidade de perda de tempo e de loucura que acaba invadindo a cabeça de vocês, porque vocês se pegam no periférico. Ou seja, é isso aí. É um ato quase de superstição mesmo. Perde o que é central e vai para a periferia. É isso. É isso, olha. O que a maioria de vocês tem que buscar? Quando eu digo a maioria, 100% tem que buscar. Olha, uma vida coerente. Uma vida coerente. Simples, eu diria. Sobretudo em matéria... Atenção. Sobretudo em matéria de religião e de fé. Sobretudo em matéria de religião e de fé. Uma vida simples e coerente. Quando você começar a reparar que você está perdendo muito tempo... Não, mas a igreja... Outra coisa, as cruzadas. Não, porque as cruzadas... Eu falo, meu filho, o que você sabe sobre as cruzadas, cara? Não é? Para que você está querendo perder tempo com isso? Olha, vamos lá. Qualquer capítulozinho mais bobo da história... Coisas ridículas da história. Coisas óbvias da história. Você tem que ler pelo menos uns 40 livros para poder começar a conversar com os especialistas. Mas, por algum motivo você acha que, tendo lido 3 ou 4 artigos na internet, visto em 5 ou 6 vídeos, você acha que você pode falar sobre o assunto, por exemplo, das cruzadas? Ou qualquer outra dessas polêmicas que envolvem as coisas da religião? Então, assim, é se enxergar. E aqui, esse é o ponto que eu queria falar aqui. Que é o exame de consciência. Que é o que deriva disso aqui. Normalidade. São duas coisas que eu queria nisso aqui nesse primeiro momento. normalidade e exame de consciência. E aí Legenda por Sônia Ruberti